Começa a grande decisão A saída foi do São Paulo, primeira participação de Fonseca Já vai apertando ali, com falta o Marco Etonio Boiadeiro O Ricardo procurou o Zemaro, deu certo Pode sair o cruzamento, rasteiro o João Márcio, capô, meu filho Gol do Guarari, gol contra de Nelsinho Um minuto e meio de partida Vai a loucura por cima do Guarari A primeira descida do time campineiro, cruzamento de Zemaro E tá na bola Bernardo, gol do São Paulo Gol do São Paulo Oito minutos e quarenta segundos O São Paulo tira a diferença Tira a vantagem do Guarani A cabeçada do Bernardo, me parece que desviou também no Careca Careca atrapalha Recupera pro São Paulo, cruzamento, escapou Miller, vai fazer, não é trave Olha o sufoco Bateu o Pita Sérgio Neri ficou no gol, subiu o Dari Subiu o Careca Vai o lateral Praí vai ir Já dentro da área, o Dariu ficou pra trás Ele bateu o rasteirinho, fraco Partiu o Wagner Conceca Direto pro gol Você viu onde passou essa bola Um chute forte do Conceca, ele nem tomou distância O João Paulo Vai levando o João Paulo Chegou Wagner Colocou pro chão o João Paulo Torcida do Guarani toda se levanta Você revê o lance A entrada do João Paulo A chegada por baixo Do Wagner O Wagner entrou em porta-luz e desarmou normalmente o João Paulo E na passagem ele chocou-se Corte de Tozim E termina Os 90 minutos de jogo em Campinas Termina empatado 1 a 1 Isso quer dizer que teremos prorrogação Começou tudo de novo no brinco de ouro Você percebe Que começa o São Paulo com disposição A tentativa de Rômulo Lançou pra Nelsinho Mas a bola saiu Muito comprido o lançamento de Rômulo Na grande final do Campeonato Brasileiro Evair Rômulo Silas Bom toque de careca pra Rômulo Vai pro meio Saiu Saju Neri Careca no meio pra Pita Gol Gol do São Paulo Pita 1 minuto E 10 segundos Da prorrogação E o doutor Marcorelli invadiu o campo O São Paulo sai na frente Você viu Arrancada de Rômulo O Sérgio Neri saiu Mas não conseguiu Abafar O careca foi esperto Tocou no meio Pra conclusão de Pita O João Paulo bateu Fechado Gol Gol do Guarani Dividiram o Marco Antônio Boiadeiro E o Bernardo Está impactado o jogo De novo No brinco de ouro 7 minutos Escanteio cobrado Por João Paulo Houve o desvio De cabeça Do Marco Antônio Boiadeiro Eu agora estou em dúvida Se a bola bateu Também no Bernardo Olha aí O Guarani fica defendendo A tecida de João Paulo Tentaram segurar Levou João Paulo Bateu Gol Gol Do Guarani João Paulo Deu tudo certo Que o Guarani Queria Prendendo o Evair Na armação Largando o esperto João Paulo Lá na frente Mais uma vez A velocidade De João Paulo Desequilibra No brinco de ouro Ele levou 3 jogadores Do São Paulo Escapou da pauta Você revê Na saída Do Gilmar Ele tocou no canto Wagner Jogou a bola Lá na frente Subiu Pita Para a entrada De Careca Gol Do São Paulo Careca É uma coisa Incrível O que está acontecendo Aqui no brinco de ouro Careca Aos 13 minutos Do segundo tempo Da prorrogação Agora a torcida Do São Paulo Que vai à loucura Quando a torcida Do Guarani Já comemorava A conquista Do título Careca Sempre careca É muita emoção Os primeiros 90 minutos Terminou empatado 1 a 1 E na prorrogação Termina 2 a 2 Agora Seja o que Deus quiser Agora é cobrança De pênaltis A primeira cobrança É para o Guarani Autorizado Marco Antônio Gilmar no gol Foi para a bola Defendeu Gilmar Defendeu Gilmar O Guarani Desperdiça A primeira cobrança São Paulo São Paulo A frente Careca Colocando Defendeu Sérgio Mery No mesmo lugar A mesma cobrança Um pouco mais fraca Foi para a bola Colocou Gol Lá foi Dareu Gol Foi para a bola Alto por cima Perdeu Rômulo Gol do São Paulo Rômulo É o segundo Do São Paulo Foi Valdir Colocou Bem Bem Com seca Forte gol Ele vai Lá vai ele Bateu Gol Está tudo igual Agora 3 a 3 Só que o São Paulo Tem mais uma cobrança Basta que Wagner Converta esse pênalti Foi Wagner Bateu Para fora Gol Deu Gol 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 de Wagner No São Paulo É campeão brasileiro De 86 São Paulo Mais uma vez Campeão brasileiro E recebe os aplausos E a festa Da torcida do Guarani Uma festa bonita em campeão Emocionante A torcida do Guarani De pé Aplaudindo Valeu Valeu É a festa do São Paulo Real É a festa do São Paulo Valeu 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 Valeu